Peço que o Senhor conforte todos aqueles que estão enlutados também, Senhor. Enfim, Pai, nos colocamos em Tuas mãos, suplicando as Tuas bênçãos e a proteção dos Teus anjos. Humildemente agradecemos por tudo também, quando devolvemos aqui nossos dízimos e ofertas a Ti. E consagramos, Pai, essas dádivas às Tuas mãos. Por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado, igreja. Que Deus te abençoe. Amém. Eu quero aproveitar e fazer uma menção aqui de gratidão, porque quando eu estou aqui pregando, ou outro pastor, no sábado de manhã especialmente, na verdade não tem só um pregador, tem três pregadores sempre. Tem o pregador aqui, atrás do púlpito, e tem mais duas pregadoras, que você não vê aqui, mas quem está nos assistindo, está vendo elas, que são a Renata e a Lorena, que são nossas intérpretes de libras. Então, minha gratidão a Renata e a Lorena, por vocês estarem abençoando os nossos irmãos que são deficientes auditivos. Amém. Ore por esse ministério também. E eu aprendi com elas hoje, eu vou desejar um feliz sábado. Vamos ver se eu aprendi direitinho. Assim. Para os nossos irmãos deficientes auditivos. Feliz sábado. Feliz sábado. Será que você consegue fazer, não? Assim, ó. Isso. Feliz. Agora com a mão assim. Sábado. É isso aí. Agora você já aprendeu um pouco de libras, como eu. Deus abençoe a todos nós. Amém. Queridos. O tema de hoje tem como título Doce Revelação. Doce Revelação. Alguém aqui gosta de chocolate, não? Ih, porque quando a gente fala em chocolate, não é desse? Doce, né? Chocolatinho é tão gostoso, né? Um doce é tão bom. E uma revelação doce, né? Uma doce revelação. É uma boa surpresa. É o que nós vamos estudar hoje. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler aquele que é o texto. O texto fundamental. Desses estudos que nós estamos fazendo. Apocalipse 12. Versículo 12. A palavra do Senhor diz Por isso festejai os céus E vós os que neles habitais Ai da terra e do mar Porque o diabo desceu até vós Cheio de grande ira De grande cólera Sabendo que pouco tempo lhe resta Ó igreja querida Ó igreja querida Eu não vou cansar De alertar De falar E eu falo em nome de Jesus Falta muito pouco Falta muito pouco O livro de Hebreus, capítulo 10 Versículo 35 a 39 São esses dois textos que nós sempre temos lido Nesta série fim Fim dos tempos Hebreus 10, 35 a 39 Diz portanto Não percam a confiança de vocês Porque ela tem grande recompensa Um dia Você conheceu A revelação profética De que Jesus em breve virá Amém? E o apelo é Não percam a confiança De vocês Porque ela tem grande recompensa Muitos Infelizmente Abandonarão a fé Muitos abandonarão a fé Versículo 36 de Hebreus diz Vocês precisam perseverar Para que havendo feito a vontade de Deus Alcancem a promessa Porque ainda dentro de pouco tempo Aquele que há de vir Virá E não irá demorar Mas o meu justo viverá pela fé E se porventura alguém retroceder Diz dele a minha alma não se alegrará Oro para que Nenhum dos que aqui estamos Não é pastor Davi Moroz Venha retroceder Mas que todos alcancemos A recompensa Da fé E pela fé Em Cristo Jesus O movimento Adventista Que teve início Na década de 1840 Nós temos visto Pela história Isso aqui não é algo que eu acho Ou que eu penso E eu quero que vocês Em nome de Jesus Vejam dessa forma E eu me dirijo carinhosamente A todos os nossos irmãos Membros de outras denominações cristãs Que não a igreja adventista do sétimo dia Tenho aqui meu amigo Mencionei hoje de manhã O Emerson Que é o nosso irmão Da igreja presbiteriana E temos membros E amigos e irmãos De outras denominações cristãs E louvado seja Deus por isso E o que importa a nós Não é sabermos a opinião Do que diz um pastor Ou uma igreja Mas o assim diz o Senhor Através da profecia E da história Amém por isso? Nós temos visto nas profecias E na história Que de fato Quando iniciou-se O tempo do fim A partir de 1798 Um grande número de pessoas De homens e mulheres Ao redor do mundo Se despertaram Para o estudo das profecias Nos Estados Unidos Na Inglaterra Na Escócia Ásia Alemanha Espanha Nos Países Baixos As margens do Báltico No Mar Cáspio Iêmen Na Tartária Mais de 12 diferentes Partes da Terra De forma quase simultânea Isso não é uma opinião minha É o que a história nos traz De forma praticamente simultânea Em 12 partes do mundo E isso eu me refiro A partir de 1798 Ou ao redor De 1798 Início de 1800 E nas décadas E nas décadas Seguintes Imaginem Aqui não tinha internet Não tinha Whatsapp Não tinha Youtube Nada disso Doze partes diferentes Do mundo Nem telefone Absolutamente Nada disso Então Então de forma simultânea Quando nós Quando nós olhamos E por isso E por isso eu falo Onde o que eu falo pelo Senhor, tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse no livro do Apocalipse especialmente no livro do Apocalipse no capítulo 14 como eu já mencionei menciono novamente para alguns a surpresa é que não foi só Guilherme Miller na América do Norte foram vários homens em várias partes do mundo Dubinier, um grande escritor e historiador francês do século 16, refere-se a reforma protestante que teve início no século 16 mencionando também as mesmas características várias pessoas em várias partes do mundo onde você tem Zwinglio Lutero e outros reformadores onde nenhum sequer conhecia muitas vezes conversou com outro mas foram dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor as mesmas verdades bíblicas em outras palavras nós chegamos a conclusão que sem dúvida alguma ok? sem dúvida o movimento do Adventismo do século 19 é uma renovação e uma continuação e uma continuação do movimento da reforma protestante do século 16 você pode dizer amém? esse movimento que se iniciou no tempo do fim a partir de 1798 é sem dúvida uma renovação e uma continuação do movimento da reforma protestante que teve início no século 16 Taylor Bunch ele escreve o seguinte o Senhor poderia ter terminado o seu trabalho durante a grande reforma tivesse o seu povo descoberto acho que essa imagem não está aparecendo para aqueles que estão recebendo a transmissão creio que seria importante obrigado aos nossos amigos aí do staff esse texto é importante ver repito Taylor Bunch Taylor Bunch teólogo ele disse no início da década de 30 1930 o Senhor poderia ter terminado o seu trabalho durante a grande reforma tivesse o seu povo descoberto e andado na luz mais luz era necessária para prepará-los a fim de entrarem todos na canaã celestial mas a reforma veio a um ponto de estagnação no século 16 e eles formaram seus credos e recusaram-se a avançar nas verdades reveladas houve uma estagnação isso a história nos revela bom quando nós analisamos o movimento do antigo Israel na sua saída do Egito e nós estudamos o Israel moderno no início do tempo do fim nós vemos vários paralelos e alguns paralelos que eu quero tratar com você hoje é que quando o povo partiu de Mara depois de haver passado o Mar Vermelho se depararam com uma grande decepção uma amarga decepção nas águas de Mara o povo de Israel a caminho da Cana terrestre Deus no livro de Êxodo revela para nós que no capítulo 16 Deus deu para eles o Maná eles não tinham que comer Deus deu o Maná e o Maná Deus não deu só um dia Deus deu por 40 anos todo dia com exceção de um dia todas as semanas e este dia que não caiu o Maná que dia era esse? era o dia do sábado era o sétimo dia essa revelação está no livro de Êxodo no capítulo 16 notem que a lembrança de que o sábado do Senhor deveria ser lembrado como um dia de guarda e adoração ao Deus que criou céus terra e mar e todas as coisas aparecem somente em Êxodo no capítulo 20 mas o Maná Deus deu e é mencionado no capítulo 16 de Êxodo ou seja Deus está falando do sábado já ali e nós já vimos também que lá no Egito há uma referência de que Deus queria que o seu povo o adorasse no dia do Senhor enfim quando eles chegam ao monte Sinai nessa caminhada agora eles têm um grande encontro com Deus Êxodo capítulo 19 uma grande manifestação um monte treme fumaça relâmpagos Deus se manifesta de uma forma tão extraordinária como em nenhuma outra parte das escrituras nós encontramos e Deus então proclama a sua lei do monte Sinai e isso nós encontramos em Êxodo capítulo 19 capítulo 20 e Deus disse não terás outros deuses diante de mim e ele disse isso como consequência de uma afirmação feita anteriormente pelo próprio Deus quando ele diz eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito da terra da servidão uma consequência por amar a esse Deus seria não ter outros deuses não fazer imagem de escultura não tomar o nome desse Deus em vão Deus este que nos libertou da escravidão na verdade lembrar-se do dia de adorar esse Deus que é o Criador dos céus e da terra e por aí seguem os dez mandamentos como encontramos em Êxodo no capítulo 20 no entanto quando nós chegamos em Êxodo capítulo 25 e seguimos do Êxodo 25 até o Êxodo capítulo 30 Moisés sobe ao monte Sinai e Deus tem um encontro íntimo com Moisés e esse encontro ele faz 40 dias desde que Moisés sobe ao monte e fica no monte e Deus ali revela duas coisas para Moisés duas coisas número um primeiro ponto Deus ordena Moisés que ele prepare materiais para construir um santuário segundo o modelo que Deus iria mostrar então Deus revelou primeiro e ordenou revelou como deveria ser o santuário e ordenou como ele deveria ser feito você encontra isso nós encontramos isso em Êxodo capítulo 25 versículo 8 e 9 você pode abrir a sua bíblia ou acompanhar o texto na tela Êxodo 25 versículo 8 e 9 diz o Senhor a Moisés e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis assim o fareis pausa olha pra mim quando Deus diz faça o santuário segundo o modelo que modelo era este que modelo seria este se não o próprio santuário celestial veja neste modelo de santuário que Deus revela a Moisés lá no monte Sinai de como eles deveriam construir diz a palavra do Senhor e este é algo muito interessante que o primeiro utensílio o primeiro utensílio que Deus revela para Moisés conforme o modelo do santuário celestial não é o altar de incenso não é a mesa com os pães da proposição não é o candelabro aqueles que conhecem um pouco do modelo do santuário não é o altar de holocaustos não é a pia de purificação mas o primeiro utensílio que Deus revela qual é? a arca da aliança e nós encontramos isso em êxodo capítulo 25 se você está com a bíblia aberta você vai ver que depois dessa revelação de Deus de que eles deveriam construir Moisés deveria construir o santuário conforme o modelo no versículo 10 em diante ele dá a primeira revelação do primeiro móvel e o primeiro móvel é a arca da aliança e notem o que diz a bíblia versículo 10 do capítulo 25 de êxodo 10, 11 e eu lerei depois versículo 16 diz assim também me farão uma arca de madeira de acássia de dois côvados e meio de comprimento e um côvado e meio de largura e um côvado e meio de altura essa era a medida da arca de ouro puro a cobrirás por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor versículo 16 Deus está falando você vai fazer uma arca um caixote ali vamos usar assim uma palavra mais simples de madeira de acássia revestida de ouro certo e versículo 16 diz e porás na arca o que? o testemunho você vai colocar dentro da arca o testemunho que eu te darei bom por enquanto fica um ponto de interrogação aqui que testemunho é esse que Deus daria para que Moisés colocasse dentro da arca versículo 17 ainda do mesmo capítulo 25 de êxodo versículo 17 e 18 diz assim farás também um propiciatório de ouro puro esse propiciatório em outras palavras é a tampa da arca farás também um propiciatório de ouro puro de dois côvados e meio será o seu cumprimento e a largura de um côvado e meio farás dois querubins de ouro de ouro batido farás nas duas extremidades do propiciatório versículo 20 os querubins se estenderão ou estenderão as asas por cima cobrindo com ela o propiciatório eles estarão olhando ou com as suas faces voltadas uma para a outra olhando para o propiciatório ou seja propiciatório a tampa um anjo de cada lado as asas de um tocando o outro e a face voltada para o propiciatório para baixo certo? e diz assim versículo 21 porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela o que que diz? porás o testemunho que eu te darei duas vezes é repetido aqui duas vezes não bastava Deus falar uma vez não Deus fala duas vezes e ele está dando uma ênfase primeiro o utensílio do santuário a arca detalhes madeira a caça a tampa propiciatório os anjos olhando para baixo e dentro dela você vai colocar o testemunho dentro dela você vai pôr o testemunho que eu te darei vamos agora a êxodo capítulo 31 no final desse encontro de Moisés com o Senhor no monte em êxodo capítulo 31 versículo 12 e 13 nós encontramos o seguinte disse o Senhor a Moisés êxodo 31 versículo 12 e 13 tu pois falarás aos filhos de Israel e lhes dirás certamente guardareis os meus sábados pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações para que saibais que eu sou o Senhor que o santifica versículo 16 agora do mesmo capítulo diz assim pelo que os filhos de Israel são as tábuas do testemunho as tábuas de pedra escritas pelo que? pelo dedo de Deus e essa tábua de testemunho tinha que ser colocado onde? dentro da arca dentro da arca dentro da arca que tábuas são essas do testemunho se não os dez mandamentos da lei de Deus escritas pelo próprio dedo de Deus bom o que nós temos aqui povo de Israel no Sinai Moisés sobe ao monte revelação do santuário revelação da lei de Deus quais são os significados do santuário e da lei de Deus? nós descobriremos na sequência veja a palavra do Senhor diz e nós vemos essa revelação e que haveria uma repetição dessa mesma experiência quando nós vemos lá no Egito o povo de Israel quatrocentos anos ali duzentos e cinquenta anos praticamente no Egito duzentos e vinte e cinco anos dizem alguns estudiosos se distanciaram de Deus da verdade da lei do sábado dos princípios da revelação e agora Deus os leva a um encontro com Ele para trazer de volta a lembrança de que Ele era Deus de que Ele é o Criador de que Ele é o Redentor de que Ele é Deus e quando nós vemos a repetição na história nós vemos que na Idade Média também o povo se distanciou de Deus no período de quinhentos e trinta e oito ao mil setecentos e noventa e oito como diz o livro de Daniel e se esqueceu do sábado se esqueceu da lei não teve mais nenhuma revelação especial acerca do santuário e quase que isso tudo se tornou nulo durante esse tempo da história mas através das profecias de Daniel e do livro do Apocalipse Deus revelara que no início do tempo do fim ou seja a partir de mil setecentos e noventa e oito essas verdades viriam novamente à tona e seriam restauradas estamos juntos até aqui então há esse paralelo veja como resultado do grande desapontamento diz Taylor Bunch desapontamento esse do dia do grande desapontamento dessa amarga decepção que aconteceu em vinte e dois de outubro de mil oitocentos e quarenta e quatro diz como resultado do desapontamento as longas e escondidas verdades concernentes a lei e o santuário foram descobertas e trazidas à luz depois do grande desapontamento que veio à luz a lei e o santuário da mesma forma como foi o povo de Israel no Egito veja os nossos pioneiros descobriram que a lei de Deus era o padrão da justiça de Deus e a regra do seu governo ou seja a lei de Deus é o padrão do que? da justiça de Deus a regra do seu governo e do julgamento o qual já havia começado no céu e para o qual eles não estavam preparados ainda porque tinham estado a quebrantar o santo sábado do Senhor e a lei de Deus foram levados para o monte da lei para uma visão da majestade e da glória do caráter de Deus e então através da luz do santuário através da luz do santuário eles foram trazidos ao calvário para terem os seus pecados lavados no sangue do cordeiro notem queridos em suma vou resumir aqui para vocês esse pensamento e essa ideia de Taylor Bunch quando o povo de Israel o antigo Israel sai do Egito depois de haver passado anos e anos longe de Deus e se esquecendo dos princípios e das revelações de quem era Deus Deus os dirige para o Sinai e no Sinai Deus revela a eles o santuário e a lei qual é o significado do santuário e da lei quando Deus revela para Moisés no monte o santuário revela a sua graça a sua misericórdia estamos juntos? veja não é no santuário que eles deveriam fazer os rituais de sacrifícios de animais de cordeiros diariamente de manhã e de tarde o sacrifício da manhã o sacrifício da tarde o sacrifício coletivo o sacrifício pessoal quando o pecador levava o cordeiro e confessava os seus pecados sobre o cordeiro a graça ali revelada estão entendendo isso? e todos os rituais do santuário estavam revelando a graça a misericórdia de Deus por quê? porque a lei de Deus havia sido transgredida então Deus proveu um meio de escape e de perdão e isso foi revelado através dos sacrifícios no santuário só que no santuário e no monte quando Deus revela o santuário junto com a revelação do santuário Deus revela a lei e quando nós chegamos no início do tempo do fim Deus agora vem através desse movimento do tempo do fim ele começa agora a restaurar e a revelar novamente as verdades do santuário e também da lei ou seja da graça e da justiça o santuário a graça e a lei a sua justiça e nós não temos tempo hoje para ver detalhes sobre isso veremos em outros estudos mas o grande embate de Satanás com Deus é que Deus não poderia ser justo e misericordioso ao mesmo tempo ou seja quando Adão e Eva pecaram eles morrem porque Deus havia dito se vocês comerem vocês vão morrer Deus teria sido justo sim mas não teria sido misericordioso e se Deus tão somente os perdoa Deus teria sido misericordioso mas não teria sido justo só que Deus revela o seu amor se fazendo homem e permitindo que a sua justiça recaia sobre ele mesmo quando ele então morre em nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados depois do grande desapontamento depois do dia 22 de outubro de 1844 quando houve esse grande desapontamento essa amarga decepção Deus agora começa a dar para o povo do advento uma doce revelação amém? uma doce revelação que doce revelação é esta? e a história nos conta que naquela noite de agora 23 de outubro 22 para 23 de outubro de 1844 havia choro em todas as partes e podia se ouvir porque eles esperavam o encontro com Jesus mas Jesus não veio já pensaram que decepção que amarga decepção que dor que dor eles esperavam ir naquele dia para o céu deixar os seus labores sua vida seus sofrimentos reencontrar com seus amados mas Jesus não veio Irã Edson junto com Crozier e outros amigos foram para um granelheiro um celeiro e passaram aquela noite em oração pedindo ó Senhor ajuda-nos a entender na manhã seguinte diz a história que após eles orarem Edson Irã Edson e Crozier seu amigo foram atravessar um milharal quando Edson disse assim vamos confortar alguns dos nossos irmãos e ao estarem eles atravessando esse milharal no meio do percurso Irã Edson parou em um dado instante e ele levantou seus olhos ao céu e ficou com os olhos fitos no céu enquanto Crozier seu amigo continua a dar os passos até que então ele parou olhou para trás e perguntou Edson o que está acontecendo e ele com os olhos fitos no céu durante algum tempo de repente ele voltou a si e disse assim eu como que fui tomado em visão e eu vi os céus abertos e eu vi um santuário no céu e nesse santuário no céu eu vi Jesus entrando no lugar santíssimo do santuário celestial ele disse assim o santuário não era a terra quando diz que a purificação do santuário seria a purificação da terra por ocasião da volta de Jesus que era o que eles criam de repente não o santuário não é a terra é o céu tem um santuário no céu Jesus é o nosso sumo sacerdote e Crozier então olhou para ele e disse assim bom isso parece ser de fato uma revelação de Deus temos que estudar mais sobre isso e agora eles não estavam mais andando eles foram correndo para casa e pasmem quando eles chegam na primeira casa e a casa ali tinha alguns irmãos e Edson entrou e viu uma bíblia sobre a mesa ele entrou correndo e esse não era o costume dele não era o costume dele mas ele fez uma oração a Deus e abriu a bíblia e quando ele abre a bíblia assim aleatoriamente sabe onde ele abriu? Hebreus capítulo 8 versículo 1 e 2 e a palavra do Senhor diz e ele leu ali compenetrado só ele ele leu o oro essencial das coisas que temos dita que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou a destra do trono na majestade nos céus como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem e depois de ele ler esse texto silenciosamente ele se volta para os que estavam na casa e diz irmãos aconteceu assim e a bíblia nos fala do santuário é o santuário celestial não a terra e agora as verdades do santuário começam a ser restauradas da graça em Cristo Jesus somos salvos sim unicamente através da graça mediante a fé em Cristo Jesus amém doce revelação o santuário celestial ó queridos e o livro do apocalipse capítulo 11 versículo 19 esse texto mesmo que fala após o livro amargo que é comido no capítulo 10 no capítulo 11 de apocalipse versículo 19 a palavra do Senhor diz abriu-se então o santuário de Deus que se acha onde? nos céus e diz a palavra do Senhor não eu a palavra do Senhor nos diz e foi vista o que? diz para a minha igreja o que foi visto? a arca da aliança onde? no santuário do Senhor que se encontra onde? no céu a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos vozes, trobões e grande terremoto e saraivada uau ei preste atenção olha pra mim se Deus enviou a Moisés a revelação de que ele deveria construir um santuário segundo o modelo mostrado a ele e o primeiro utensílio que ele revela ela é a arca com o propiciatório e ele diz assim olha dentro da arca você vai pôr o testemunho que eu vou te dar e ele fala duas vezes dentro da arca você vai pôr o testemunho que eu vou te dar e o testemunho é as tábuas do testemunho da lei de Deus que é um reflexo e fundamento do seu trono do seu caráter e este trono representado então pela arca da aliança que ficava no lugar santíssimo do santuário agora nós chegamos ao livro do apocalipse quando as verdades do santuário começam a ser de novo restauradas e reveladas àqueles que jamais haviam conhecido ou sequer estudado porque a igreja romana colocou o santuário por terra durante 1260 anos na idade média agora eles olham e vem na bíblia a arca da aliança no lugar santíssimo do santuário celestial eu pergunto pra você o que tem dentro dessa arca no santuário celestial? a lei de Deus e agora as verdades do santuário e da lei assim como foi no Sinai começam a ser restaurados a este povo que cria no breve retorno de Cristo e Jesus o povo do advento o povo adventista o que você diz? eu digo louvado seja o Senhor por tamanha e linda revelação só será enganado quem quiser o diabo sabe que pouco tempo lhe resta porque ele sabe que esta revelação é verdadeira e ele não quer que você conheça que você aceite ela John Andrews um grande homem dentre os pioneiros daqueles dias talvez o mais inteligente dentre eles ele disse o seguinte o fato de nosso sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo para ministrar perante a arca de Deus chama a atenção da igreja para os mandamentos de Deus contidos naquela arca a luz dos mandamentos de Deus tem resplandecido do santuário celestial desde aquela época após o fim dos dois mil e trezentos dias aqui após vinte e dois de outubro de mil oitocentos e quarenta e quatro amém por isso John Andrews eu tenho aqui um exemplar escrito por John Andrews e esse livro tem como título a história do sábado e do primeiro dia da semana não sei se há uma obra tão completa quanto esta e tão maravilhosa quanto esta onde John Andrews faz um apanhado da história e eu recomendo você vamos deixar aí no link da descrição onde você pode encontrar esse material e ver a história não é um livro qualquer é um livro de algumas poucas páginas somente como você pode ver aqui e com muito conteúdo e só ao ler isso aqui você vê o livro de quase quatrocentas páginas você vê a história de quando e porque existiu a mudança do sábado para o domingo e a sua restauração amém fica como sugestão como que o sábado começou a ser restaurado porque a lei e o santuário foram vistos e o sábado há uma jovem uma jovem chamada Raquel Preston durante o clamor da meia-noite de 1844 o clamor da meia-noite seria mais ou menos o período entre junho julho a outubro de 1844 ela se mudou para uma cidade chamada New Hampshire em Washington onde havia ali uma congregação de adventistas aqueles que aguardavam a volta de Jesus e ela como batista do sétimo dia levou para eles a verdade do sábado nessa data e lá uma comunidade de 40 pessoas aceitaram o sábado do Senhor TM Preble ele escreveu o primeiro artigo sobre o sábado em 13 de que foi publicado ele escreveu ali é datado de 13 de fevereiro de 1845 ou seja quatro meses ali depois do desapontamento aproximadamente e foi publicado no Hope of Israel em Portland Maine em 28 de fevereiro de 1845 e Preble ele escreve o seguinte assim vemos o cumprimento de Daniel 7,25 o chifre pequeno mudando os tempos e as leis por consequente parece-me que todos os que guardam o primeiro dia como o dia de repouso são observadores do domingo do Papa e violadores do sábado de Deus quem escreveu foi Preble em 1845 José Bates José Bates foi um talvez um principal líder da formação da igreja adventista do sétimo dia que surgiu desse movimento adventista ele foi um capitão de embarcações e viajou ao redor de todo o mundo com as suas embarcações um homem extraordinário de uma inteligência singular ele era capaz de saber a sua localização tão somente olhando para os astros então tamanho o conhecimento daquele homem sobre os astros celestes Bates capitão José Bates ele ficou sabendo e conhecedor dessa comunidade lá em New Hampshire e que estavam guardando o sábado ele quis conhecer um pouco mais sobre a verdade do sábado ele viajou se dirigiu até lá estudou com eles e aceitou o sábado do senhor e quando ele estava voltando para a sua cidade New Bedford e tem uma ponte entre New Bedford e Fairhaven ele estava atravessando esta ponte chegando na sua cidade chegando em casa quando ele se encontrou com um irmão da igreja e esse irmão da igreja disse capitão Bates quais são as novidades e o capitão Bates todo entusiasmado disse a grande novidade é que o sábado do sétimo dia é o dia do senhor nosso Deus e esse irmão disse assim bom eu vou para casa vou estudar a respeito e procurar descobrir se é assim mesmo e esse irmão foi para casa estudou e se tornou também um guardador do sábado e Bates ficou tão impressionado que ele pensou assim eu tenho que escrever um livro sobre o sábado ou um folheto alguma coisa mas ele não tinha dinheiro nenhum para vocês terem ideia certo dia naqueles dias ao redor daqueles dias Bates ele estava em casa orando e se sentou a sua escrivaninha e agora impressionado pelo Espírito Santo do Senhor para escrever sobre o sábado e tudo o que ele estava aprendendo e conhecendo foi quando a sua esposa entrou no escritório e disse assim José eu preciso de dois quilos de farinha para para terminar uma fornada ela disse para ele assim e ele disse está bem você precisa dois quilos de farinha eu preciso mais disso disso daquilo outro tudo bem ela saiu do escritório não deu ali poucos minutos ele foi até o lugar lá para comprar comprou dois quilos de farinha colocou em cima da mesa voltou para o seu escritório voltou a escrever e aí ela entrou de novo no escritório e disse assim José o que é aquilo em cima da mesa ele disse assim você pediu você não pediu dois quilos de farinha ele disse eu pedi dois quilos de farinha mas então você saiu de casa para comprar dois quilos de farinha ele disse é não é isso que você pediu se é mas capitão Bates você que saiu de New Bedford e viajou todos os sete mares desse mundo você saiu de casa para comprar dois quilos de farinha o que acontece é que ela não sabia até aquele dia de que ele quando havia vendido a sua embarcação por onze mil dólares sabe o que ele fez com os onze mil dólares ele empregou tudo na pregação da mensagem de que Jesus iria voltar e sobrou para ele no bolso doze centavos que ele pôde comprar um pouquinho dois quilos de farinha e aquelas outras coisas que ela havia pedido ela não sabia disso foi naquele dia que ele revelou para ela sabe o que acontece minha esposa acontece que eu tinha últimos doze centavos e a gente não tem mais nada e o que eu comprei o que eu pude está aí o que você acha que aconteceu com aquela mulher hein como assim ficou desesperada capitão Bates nós vamos viver do que agora e aí ele prontamente se levantou como capitão de uma grande embarcação ele disse assim eu vou escrever um livro sobre o sábado e a lei de Deus e vou publicá-lo e espalhar por todo mundo e nós vamos viver e nós vamos viver do que ela falou você não tem dinheiro para comprar nada vai publicar um livro aí ele falou assim o senhor proverá e ela disse assim você sempre diz isso o senhor proverá o senhor proverá você sempre diz isso e saiu chorando do escritório ele continuou ali escrevendo e orando de repente ele foi impressionado para ir ao correio como se tivesse alguma correspondência chegando lá para ele e que Deus tinha alguma coisa especial para ele ele saiu de casa foi até o correio chegou lá o senhor Drew que era o chefe ali do correio enfim ele perguntou senhor Drew tem alguma correspondência para mim e ele foi lá não tem aqui uma carta para você está aqui a carta são cinco centavos naquele tempo você podia enviar para pagar lá ou pagar aqui e ele disse assim eu não vou poder levar eu não tenho cinco centavos foi envergonhado diante do senhor Drew aí o senhor Drew disse assim para ele não, leva a carta depois você me paga não, eu não vou tirar isso daqui se não tiver o dinheiro para pagar mas ele se sentiu muito impressionado como se tivesse dinheiro dentro daquela carta ele disse assim senhor Drew o senhor se importa em abrir a carta eu acho que eu estou sendo impressionado que tem dinheiro aí dentro se tiver dinheiro o senhor desconta os cinco centavos e me dá o restante agora se não tiver dinheiro eu não vou ler a correspondência até que eu possa pagar aí disse tudo bem o senhor Drew pegou, abriu a correspondência e lá tinha uma carta escrita assim abriu querido irmão José Bates eu me senti impressionado que eu devia enviar dinheiro para o irmão que o senhor disse que o irmão estaria a passar necessidades e segue aqui a ajuda e ele certo enviou com tanta pressa que esqueceu de pagar os cinco centavos e ali dentro tinham dez dólares e você acha dez dólares é tão pouquinho dinheiro mas isso na década de mil oitocentos e quarenta correspondia ao dinheiro de hoje eu fiz as pesquisas ali e procurei as contas corresponderia hoje a trezentos e cinquenta dólares um pouco em torno de mil e quinhentos reais o que você acha Marcos? é um bom dinheiro não é verdade? e ele pegou aqueles dez dólares feliz da vida descontou ali pagou o senhor Drew foi lá na venda e comprou um barril de farinha comprou um barril de farinha e mais um montoeira de coisa encheu uma carroça e falou pro entregador o seguinte amigão o seguinte você vai chegar em casa você vai dizer que é entregue ali e muito possivelmente a senhora que te receber vai dizer que isso não é dela mas você não deu ouvidos pra ela deixa lá na varanda no terraço da casa e ponto final e aí ele foi lá na gráfica disse olha eu vou escrever um livro assim, assim, assim e vou preparar e vou pagar tudo parará, parará, parará comecem aí a fazer isso etc e tal eu vou escrever eu vou dar ele esperou um tempo até que a encomenda pudesse chegar em casa e quando a encomenda chegou em casa ele chegou olhou assim lá da esquina da rua viu já estava lá na varanda aquele barril de farinha aquela monteira de coisa sabe o que o danado fez? ele entrou por trás da casa bem quietinho e foi para o escritório sentou e continuou escrevendo daqui a pouco entrou a esposa dele José o que aquele negócio tem lá na varanda? isso aqui tem lá tem um barril de farinha vem cá ver e levou ele lá isso aqui não é nosso ela falou pode ser que seja falou pra ela como assim? aí ele disse assim vem cá deixa eu te mostrar uma coisa aí ele levou ela lá no escritório de novo e deu pra ela a carta e aí ela leu a carta e agora ela começou a chorar envergonhada por sua falta de fé Deus proveu Bezos começou a escrever aquele livro do sábado e Deus enviou correspondência após correspondência de irmãos que ele nem conhecia com o dinheiro necessário pra publicar o primeiro livro sobre o sábado e quando faltavam cem dólares no dia em que a publicação ficou pronta e ele disse ó só vou retirar com o dinheiro um irmão foi lá e pagou cem dólares últimos que faltavam e depois de haver pago Bezos ficou impressionado jamais soube até a sua morte quem havia pago aqueles cem dólares foi o irmão H.S. Gurney e esse irmão ele disse que depois falou pra um outro dos pioneiros Loughborough ele disse assim olha eu tinha uma dívida de cem dólares que eu já considerava perdida a pessoa nunca ia me pagar pois naquela manhã ela me pagou uma dívida que eu já tinha dado como perdida e Deus me impressionou para eu pagar o restante do livro amém aí eu pergunto pra você eu pergunto pra você o que é isso se não a direção de Deus diz pra mim diz pra mim igreja o que é essa história toda eu estou contando aqui só um só um nada dessa história de como Deus dirigiu John Andrews ele escreve é fato incontestável que o quarto mandamento foi mudado há alguns séculos do dia de repouso do senhor para o festival pagão do domingo isso é incontestável e quem fala é alguém que dedicou algum tempo pra estudar não é verdade? e se você ler esses argumentos e isso que John Andrews escreve aqui é incontestável que o dia de repouso do senhor foi mudado para uma festa pagã o do domingo essa mudança diz Andrews foi realizada pelo grande apóstata de quem Daniel profetizou que cuidaria em mudar os tempos e a lei a propósito todos os domingos às 18 horas estamos aqui estudando Daniel e Apocalipse venha traga seus amigos falta pouco tempo gente não perca tempo esse poder é essencialmente o mesmo e a mesma besta que seria adorada por todo mundo é um fato de que o profundo interesse que esse mandamento do sábado pisado por tanto tempo esteja agora sendo recuperado e o povo de Deus esteja começando a guardá-lo juntamente com os outros nove mandamentos a vindicação do quarto mandamento em oposição ao sábado da apostasia o domingo e a pregação de todos os mandamentos de Deus constituem uma impressionante um impressionante testemunho de que a verdade presente que o presente é o período da paciência dos santos e da advertência do terceiro anjo da profecia amém da mesma forma e aqui digo eu que a lei e o sábado foram praticamente esquecidos durante a escravidão do Egito e posteriormente restaurados pelo antigo Israel a lei e o sábado também foram praticamente esquecidos durante a idade média e deveriam ser posteriormente restaurados pelo moderno Israel no início do tempo do fim movimento adventista posteriormente foi fundada essa denominação a que pertencemos ó queridos eu termino lendo aqui algumas palavras de Taylor Bunch que são sensacionais e eu termino com essas palavras a lei moral escrita em tábuas perecíveis de pedra e confirmada pelos trovões do Sinai é agora escrita sobre as imperecíveis tábuas do coração e confirmada pelos trovões do Calvário amém se a lei de Deus pudesse ser abolida Jesus não precisaria morrer na cruz Jesus não poderia não precisaria foi confirmado na cruz confirmado Taylor Bunch continua dizendo mas não nos esqueçamos que enquanto nos não nós não somos salvos pela lei sem a graça do mesmo modo ninguém será salvo pela graça sem a lei no cristianismo uma coisa maravilhosa tem tomado lugar a justiça e misericórdia tem celebrado as suas núpcias a lei e a graça tem se beijado Sinai e Calvário tem se abraçado um ao outro a lei e o Sinai entretanto são sem efeito sem Cristo e o Calvário assim que como com o dar da lei deve também haver uma revelação do plano da salvação que redime da maldição ou da condenação da lei ó queridos esta mensagem que Deus tinha pra nós pra hoje que conclusões podemos chegar sem dúvida alguma e aqui eu falo as conclusões fazendo um apelo ao seu coração antes da volta de Jesus a profecia nos revela claramente o paralelo profético de que haveria a restauração da verdade acerca da perpetuidade da lei do sábado e do santuário você vai ficar alheio a essa revelação ou você vai tomar uma decisão assim como para o antigo Israel Deus revelou e restaurou essas verdades sigulares o mesmo deveria acontecer com o moderno Israel no início do movimento adventista do século XIX a continuação da reforma protestante você viu e nós vimos hoje que a graça não anula a lei e vice-versa ambas andam de mãos dadas na revelação do Sinai centralizadas no santuário e confirmadas no calvário os santuários e seus rituais não foram destruídos na cruz do calvário mas confirmados e transportados para o verdadeiro santuário celestial onde Jesus oficia como nosso sumo sacerdote e último ponto a lei de Deus é eterna como é o seu próprio trono o sacrifício de Jesus na cruz não nos libera para transgredirmos os seus preceitos mas nos comunica graça para vivermos de acordo com eles amém a graça foi por você que Jesus se entregou na cruz foi por você que ele derramou o seu sangue foi por você que ele te deu e te dá a cada dia uma nova chance você estava perdido na escuridão sem conhecimento da verdade mas hoje você tem enquanto a Ingrid canta essa música eu quero apelar aqueles que estão aqui presentes hoje e aqueles que nos assistem onde você estiver se você puder coloque-se em pé e diga aí diante da tela diante do seu celular segurando o celular diga eu aceito a lei e a graça eu aceito a misericórdia e a justiça de Deus restauradas nesse movimento do tempo do fim enquanto a Ingrid canta tome a sua decisão coloque-se em pé onde você estiver e diga não pra mim mas diga para o Senhor e pra todos os céus eu aceito sei que foi por mim que se entregou sei que foi por mim Seu sangue derramou eu não teria outra chance em vão seria todo o meu lutar perdido estaria na escuridão não olhou em mim não olhou em mim as transgressões só pensou em mim se esqueceu da dor amou os que o rejeitaram e perdoou os que humilharam como agradecer a tão imenso a tão imenso amor adorai o Senhor grande Deus pois Ele que sustenta e me dá a coragem que preciso adorai adorai o Senhor grande Deus é Ele que me dá o Seu amor não posso viver sem o Seu poder que está sempre a me amparar quero aceitar o Salvador e amar alguém assim como Ele amou a Sua morte a Sua morte me deu vida Seu sacrifício me resgatou com agradecer a força pra vencer adorai o Senhor grande Deus pois Ele que sustenta e me dá a coragem que preciso adorai o Senhor grande Deus é Ele que me dá o Seu amor não posso viver sem o Seu poder que está sempre a me amparar não posso viver sem o Seu poder adorai o Senhor grande Deus pois Ele que me dá a salvação e a coragem que preciso adorai o Senhor grande Deus é Ele que me dá o Seu amor não posso viver sem o Seu poder que está sempre a me amparar não posso viver sem o Seu poder que está sempre a me amparar querido Deus louvado seja o Teu nome Senhor por tão bela tão linda revelação que não nos deixa em trevas nós queremos te adorar como sendo nosso grande Deus no dia que o Senhor reservou para devotarmos essa adoração ajuda-nos Senhor Deus assimilarmos essa mensagem confirma toda ela em nosso coração pelo poder do Teu Espírito e nos leva Pai a eternidade com Cristo onde de um sábado a outro para sempre como diz Isaías todos irão perante o Senhor para Te adorar em nome de Jesus agradecemos e pedimos amém amém Olá querido irmão querido irmã que bom que vocês ficaram aqui alguns minutinhos após esse culto que foi uma bênção vi que alguns de vocês colocaram pedidos de oração agradecimentos aí no chat estou aqui para falar que a Igreja Adventista Central de Curitiba tem um grande e abençoado ministério de oração eu convido você a acessar o link que está aí na descrição ou mirar o seu celular no QR Code que está aí aparecendo na sua tela você fará o seu pedido de oração através desse link e saiba que tem um grupo muito grande orando por você então faça isso agora ore por uma pessoa ore pelo seu pedido que está aí no coração e nós vamos orar por você ok? que Deus o abençoe e um grande abraço o ee o ee o ee o ee o ee Amém. 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 Amém.